Quando é que a eleição vai para o segundo turno? Aqui é o Agência Brasil que está trazendo essas informações, mas a situação é essa aqui. Quando o município tem mais de 200 mil eleitores. Tem que ter 200 mil eleitores, não é de população, é eleitores. Então Imperatriz, é o caso de Imperatriz, por exemplo. Imperatriz conseguiu ano passado, até fizeram uma campanha, o governador gravou vídeo pedindo que a população fosse lá tirar o título, porque era importante Imperatriz ter o segundo turno e tudo. E esse ano vai ter o segundo turno lá. E aí eles conseguiram atingir 200 mil, tem essa possibilidade de realizar o segundo turno e agora tem. Vai ter pela primeira vez lá. Então tem que ter 200 mil eleitores. Interatual, muito mais que internet para você. Interatual, vem ser digital.